Música Eu vou mostrar pra vocês, mami dá um oi aí Olá gente Não mãe, não é pro espelho, é pra câmera Mas eu falei, olá em mim Falou olá pra lá, ó Ai, já começou, vocês viram como a Eduarda faz? Daí aqui, ó, vou mostrar pra vocês o cabelo dela antes, tá? Tá assim, ó Por que que a mãe optou por voltar para a progressiva? Porque o cabelo da mãe não forma mais cacho, tá? Ele forma volume, né mãe? Sim, ó, fica bem volumoso É, e aí ela não aguenta mais ficar com essa jubinha de leão Muito disso também é por causa da descoloração Que agora como a mãe tá com os branquitos, né? Ela prefere não fazer mais, não deixar o cabelo mais escuro, né mãe? Explica aí Sim, 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 sim Parece muito cabelinho branco, eu não quero mais Daí quando tá cabelo escuro, ligeirinho, tem que tá pintando de 15 em 15 dias Então ela resolveu descolorir E a descoloração deixa o cabelo da mãe mais armado E não deixa o cachinho dela formar Ela não tem assim, cachinhos A mãe tem uns caixão, assim, sabe? Umas ondonas, assim, bem grande Mas isso daí, depois que ela descoloriu Não formou mais E aí agora fica assim, ó Essa... Vira bem pra mim aqui Parece que acenda Parece que acenda Tá? E tá bem ressecadão, assim Já faz mais... Acho que já faz uns dois anos Que a mãe não faz progressiva, tá? Mas... Então o cabelo dela tá totalmente natural Ele não tem nada Porque ela corta muito com bastante frequência Por ela manter esse cortezinho curtinho, assim, tá? Agora, algumas de vocês já devem conhecer A minha cabeleireira, a Karina Que é a única que eu confio pra cuidar dos meus cabelinhos E dos cabelinhos da minha mamãe Que é aqui do estúdio Karina Bueno Então aí, Karina Vamos explicar um pouquinho pra ela Sobre o produto que tu vai utilizar É... Assim, a gente vai fazer hoje a... A exoplastia, né? Que é um produto não é tão novo Ele já foi lançado, acho que no início do ano passado Na ReBrasil E a gente tá trabalhando com ela, assim Pra substituir um pouco o formol Ela é uma das únicas progressivas sem formol Que ela consegue alisar Que eu confio Existem outras Mas essa aqui, ela não tem Produtos de alisamento Que é o que as outras contêm Essa aqui, ela contém só aminoácidos e proteínas Que vai agir diretamente nas partes danificadas E vai devolver essa natureza do fio dela Vai dar uma alinhada no fio Sem alisar 100% Mas ele alisa Mas não fica aquele Escorrido Que justamente a mãe não gosta É, ele deixa um efeito mais natural, né? Aham E não contém o formol E vai voltando Dentro de 3 meses Ela já começa a voltar ao natural Ah, não é aquele que fica pra sempre no cabelo Aham Não, não Resolveu trocar de produto Depois desses 2 anos aí Que ela tá sem Progressiva, né? E aí hoje vai ser a primeira vez que a gente vai usar Outra coisa, Karina Tem compatibilidade com alguma química? Não, pode usar ela tranquilo Eu só indico ela assim Pra pessoas mais Com mecha Mecha mais douradinha Alguma coisa Pro escuro Não mecha muito branca Ela amarela um pouquinho Ela dá uma leve amarelada Quem tem tipo cabelo descolorido Platinado Eu não indico Sim, porque ela amarela um pouquinho Eu prefiro indicar outras Essa aqui eu deixo pras morenas Ou pras mexadas Uma coisa importante também Que é uma dúvida que sempre surge Gestante pode utilizar esse produto? Gestantes, crianças, pessoas em tratamento De alguma doença Pode utilizar porque ela não contém o formol Entendi Então é um produto Só tem ativos mesmo Que vai reconstruir Vai devolver a salsa Sem agredir É, vai realinhar o cabelo dela Atenção, gravando Começou Tá, então Karina explica pra nós um pouquinho Sobre os passos do processo Gente, os passos é muito tranquilo Somente dois produtos que a gente vai usar no processo Que é o número um, o shampoo E o número dois, o ativo Depois que eu finalizar com o número dois Eu vou dar uma pausa De 30 minutos E a gente vai iniciar a chapinha Terminando a chapinha O processo tá pronto Daí pausa de dois dias E a gente vai filmar de novo Pra mostrar o resultado Mostrar o resultado Depois dos dois dias Com o cabelo da mãe lavado Pra vocês verem que realmente funciona Tá? Não é só hoje no dia E aí aqui E depois ela vai continuar o tratamento Com essa linha de manutenção Aqui ó Que é o shampoo Shampoo, condicionador E máscara de hidratação Uma vez por semana Tá Tá preparada mãe? Sim Como você se sente nesse momento? Olha, eu me sinto como se eu tivesse com o cabelo sujo Oi, essa é a Cris Minha assistente Ela que vai lavar o cabelinho da dona Clélia Isso Nem tá muito sujo Eu já avisei Só faz uns três dias que eu não lavo Que mentira Ela lavou o cabelo Isso, explica mãe Não, eu vi o que tem que falar Não é, mas tá metida aí explicando Ela já tá deixando o cabelo Não, ela não tem problema com soltura Ela se solta até demais Agora eu lavei com a de exílio Que é o passo número um Vou secar Em torno de 80% a 90% E vou aplicar o produto ativo Depois é pausa Então tá Depois vem o castigo ela Castigo, ela despausa Ela não quer que eu grave a mãe Tchau meninas Veio como a Eliana é boba Agora ela vai começar a aplicação Olha a mãe que linda Olha meninas Olha o que? Tô dando ó pra sua menina Ah tá, ó Entendi Olhem bem meninas Como é que eu estou aqui Tô linda Primeiro se fica feio Depois se fica dentro Tem que destruir pra construir Isso Aqui é bem tranquilo O processo de aplicar o produto A gente vai deixar o cabelo bem alinhadinho E vamos dar a pausa de 30 minutos Só separa as mexinhas Separa a mexinha por mexinha Aplica em todo da raiz As pontas Bem tranquilo Não tem cheiro Não tem cheiro de nada Não tem cheiro de nada O produto foi aplicado Ó, gurias Foi rapidinho né Karina 5 minutos É, não foi muito Não é demorado mesmo O produto ele é mais líquido né Não é muito duro É bem emoliente E aí agora tem a pausa de 30 minutos 30 minutos Tá, então tá Então daqui a 30 minutos A gente volta Ó a vaca lambeu né Agora que seca ele todo 80% Vai secar todo ele Com uma escovinha né Depois a gente vai enxaguar Secar novamente E passar chapinho Tá Tá secando ele com o produto né Com o produto O produto vai penetrar bem né Sim A pessoa com o cabelo mais liso A gente não precisa fazer escova Mas ela como tem o cabelo mais armadinho Mais grossinho É melhor fazer uma escovinha Pra garantir Pra garantir Então agora a escovação foi feita né Karina Sim E vamos pro enxágue Daí só enxágua com água Ou aplica algum produto Agora a gente vai enxagar com uma aguinha morninha Bem enxaguadinho Não vai produto Depois a gente vai secar e chapar Tá Então agora a Karina vai secar o cabelo 100% Deixar bem sequinho Pra poder passar chapinho Vou mostrar pra vocês Enquanto elas estão secando Vocês vão me ouvir Mas olha como já ficou lisinho Sem volume ó Super alinhado o cabelo Super natural né Aham Bem natural Não é aquela coisa lambida Mas ficou mil vezes mais Alinhado o cabelo mais Parece que fica mais no lugar mesmo Com muito menos volume Defina Defina exatamente Agora as grias estão separando as mechinhas Ó a Karina trabalha com mechas bem fininhas Pra pegar todos os fiozinhos do cabelo Pra todos receberem a mesma atenção E pra começar a chapinha A chapinha que a Karina usa é da Coner e é da Babyliss Que são próprias né Pra esses procedimentos de selagem Procedimentos que tem que finalizar o tratamento com chapinha E a temperatura que tu trabalha é 170 graus É nesse produto aqui Depende do cabelo Até 170 graus A gente pode diminuir um pouquinho a temperatura Pra não amarelar o cabelo Aham Como vocês viram Já ficou liso né E já ficou liso A chapinha vai só dar aquele toque final Vai selar né Também os goticos Vai selar os goticos Vai dar o brilho né Aham Babyliss Pro E a da Karina é da Coner E a da Karina é da Coner E a da Karina é da Coner Então pronto O que que você tá fazendo com a cara de boca aí Pronto ó O resultado foi esse O cabelo já foi todo pranchado tá E aí depois eu vou mostrar pra vocês Daqui a 48 horas Na Karina 48 horas sem lavar Aí a Mames vai utilizar A Mames poderosa Vai utilizar esta linha aqui para manutenção E que é só manutenção Nada mais é do que um shampoo, condicionador E a máscara tá Pra manter, pra ajudar a durar Mais tempo possível aí O tratamento E depois eu mostro pra vocês O takezinho Quando ela lavar o cabelo Como o cabelo fica Sem chapinha Pra vocês verem O resultado Dele o mais fiel possível Tá certo? Diz aí como é que foi Doeu? É, tem que saber Teve cheiro? Não, não Não chorou Não é nada Não, não chorei Porque nas outras Sempre chorava Fazia fumaça Nada disso aconteceu Foi super tranquilo E olha como ficou bonito E o cabelo da mãe tá super solto E tu vê que ele não tá Aquela coisa assim Chapada, sabe? Não tá aquela coisa Vaca lambeu É, tá natural Ele tá super E super gostoso Macio assim Tá muito bom mesmo E aí lá no blog Eu vou deixar a resenha completa Tá? Dos produtos Inclusive da linha de manutenção E a Karina tem um presentinho Para as leitoras do blog Que vierem aqui No estúdio Karina Bueno Sim Quem vier através do blog Vai tá ganhando 10% de desconto Aqui É só dizer que é leitora da Duda E tá tudo certo Isso aí Tá bom? E aí se vocês quiserem mais informações Eu vou deixar a página Da Karina Tem site? Tem site ainda, né? Tem site www.estudiokarinabueno.com.br Isso aí Vou deixar todas as informações Qual é? É Estudi Karina Bueno Arroba Estudi Karina Bueno O Estudi Karina Bueno Fica aqui na rua Demetrio Ribeiro 846 846 Centro Tá? No centro de Porto Alegre Para quem quiser conferir O telefone O telefone 3061 4758 Tá, o DDD é 51 Tá, gurias? Então todas essas informações Que eu falei Vão estar lá no blog Acessem o link Que tá aqui no box de informações O primeiro link, tá? E é isso aí, meninas Dêem tchauzinho Beijão Depois vocês ficam Com o cabelo da mãe lavadinho E aí